Oi, oi minhas divas, tudo bem com vocês? E para começar o mês de dezembro com dignidade, a Clarinha está trazendo a receita da maionese capilar caseira Que deixa o cabelo, olha pra isso gente, numa nutrição incrível, num brilho Essa receita finalmente deu certo Quem me pediu essa receita, esse tratamento foi a nega, que faz parte da comunidade de membros aqui do canal E também faz parte do grupo do zap, e finalmente nega, cheguei na receita perfeita para você e para as meninas aqui Mas antes de ir para o passo a passo, vale lembrar que a gente já está na contagem regressiva Para o cronograma capilar agora de dezembro, que vamos começar no dia 7 Então, quem quiser participar, corre, porque aqui ao lado do botão inscrever-se Tem um botãozinho apoia-se, seja membro, alguma coisa desse tipo Então você clica ali e vem fazer parte da comunidade que dá acesso ao cronograma capilar do mês de dezembro Aliás, um super cronograma E agora sim vamos saber o passo a passo e os detalhes desse tratamento que ficou perfeito Vem comigo conferir o vídeo Então minhas divas, vamos à preparação da nossa maionese capilar O primeiro ingrediente que nós iremos precisar é de uma gema Se vocês tiverem o cabelo mais volumoso e mais comprido, é só dobrar a quantidade da receita, tá bom? E não esqueçam de peneirar essa gema para tirar aquela película que deixa aquele cheirinho mais forte de ovo Em seguida, nós iremos precisar do azeite de oliva extra virgem E eu vou utilizar duas colheres Vou precisar também do óleo de coco extra virgem Que eu também vou colocar uma colher Para ajudar com o brilho e acelar o fio do cabelo Eu vou utilizar o vinagre de maçã Vocês podem usar o vinagre de maçã normal, tá bom, gente? Esse daqui que eu vou utilizar é o vinagre de maçã cremoso Que já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer Eu vou deixar ele aqui na descrição ou então aqui em cima nos cards Então, esse vinagre aqui tá mais líquidozinho E esse daqui que ainda tá em processo aí Tô esperando mais alguns dias pra ficar pronto Ele já está bem concentrado e bem cremoso E eu vou usar ele assim mesmo Olha só a consistência desse vinagre, gente Que espetáculo Dá uma conferida na receita que vocês não vão se arrepender Olha pra isso Olha que creme, que gel Não sei nem uma definição pra esse vinagre cremoso E ele fica com cheirinho de torta de maçã Pra vocês terem ideia É muito boa essa receita E o último ingrediente que eu vou colocar aqui É a máscara capilar Vocês vão utilizar a máscara da preferência de vocês, ok? Hoje eu escolhi pra utilizar a máscara Meus Cachos de Cinema da Novex Porque além de meu cabelo ficar com um brilho maravilhoso Ela também tem uma consistência muito boa E eu vou colocar aqui a quantidade necessária pro meu cabelo E aqui está mais do que suficiente Eu dou uma pré-misturada aqui E vou completar aqui pra ficar com a consistência melhor Eu vou usar o mixer Mas vocês também podem utilizar o liquidificador, tá bom, amores? E olha que consistência linda que ficou A nossa maionese, meninas Por aqui já dá pra perceber Que tá no ponto perfeito Deixa eu tirar aqui E olha só que consistência ficou Não fica com cheiro de ovo Vocês podem aplicar no cabelo Sem medo, sem susto Olha que espetáculo Dona Negra Celestino Ficou a sua maionese Que você tanto pediu pra eu fazer Cheguei na receita perfeita Olha que espetáculo E essa receita aqui vocês podem utilizar como pré-shampoo Ou então como uma nutrição Que é como eu prefiro utilizar, tá bom, gente? E o bom dessa receita é que vocês podem colocar um plásticozinho, um filme Aquela película de alimentos E conservar na geladeira por até uma semana Sendo que vocês podem usar essa receita de uma a duas vezes na semana Então tá perfeito Olha que espetáculo, olha que espetáculo, gente Eu realmente tô apaixonada por essa receita Então, minhas divas, a maionese está aqui prontinha Eu agora vou lavar o meu cabelo com shampoo hidratante Vou retirar bastante excesso de água Vou aplicar enluvando bem cada mechinha Vou deixar agir em torno de uma hora Entre 40 minutos e uma hora mais ou menos Depois eu vou enxaguar, condicionar e finalizar Como eu costumo fazer sempre E esse daqui é o meu cabelo antes da aplicação, ó gente Ele não está ressecado, não tá opaco nem nada Porque de qualquer forma, a gente tá fazendo o cronograma certinho A gente faz os tratamentos E isso ajuda demais Mas ele tá um pouquinho frizzado, como vocês podem ver Apesar do brilho, ó Ele tá cheio de frizz aqui Se vê que ele tá bem cuidado, mas ele tá com muito frizz Então a gente vai dar um jeito com essa receitinha, tá bom? Deixa eu mostrar direitinho atrás como é que tá Ó E é isso, meninas Eu agora vou lavar o meu cabelo Olha só a frente Tô um pouquinho inchada, né? O que não me incomoda tanto assim ultimamente Mas é isso Vou lavar meu cabelo e já volto Pra gente conversar mais um pouquinho Mas já volto com o cabelo finalizado, né? Porque ninguém merece estar aparecendo na internet com essa cara Bora lá! Então, minhas divas A receita dá pra todo mundo fazer Se encaixa na etapa de nutrição no cronograma capilar E como vocês podem ver O cabelo fica maravilhoso Bem soltinho Com um brilho incrível E eu vou ficando por aqui Com a dica de hoje Com a primeira dica do mês de dezembro Deixe um super beijo Agradeço pela confiança E pela presença de todos vocês aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau